Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em devoção às Santas Chagas, das cicatrizes de Jesus, pelo seu ato de amor e perdão aos nossos pecados, na Santa Cruz entregou a sua vida e salvou a nossa, paixão e morte e ressurreição de Cristo. Todos os povos, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, com tua mão, Senhor Jesus Cristo, toque o nosso coração e perdoe os nossos pecados. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Donde há vir e julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou sua vida e salvou a nossa. Nós vos amamos. Jesus, pelo seu amor eu sou grato. Somos devotos das Santas Chagas. Em devoção das Santas Chagas. Na Santa Cruz entregou a sua vida e salvou a nossa. Paixão e morte e ressurreição de Cristo. Todos os povos em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém.